É comum problemas de pele em pacientes com esse tipo de queda mamária Fala meu futuro paciente, tudo jóia com você? Vamos aqui hoje conhecer a história da Carlina Uma americana que sempre sofreu com mamas muito grandes E eu tenho certeza que você aí que se incomoda Questões estéticas relativas a mama, quem sabe até uma redução mamária Essa história pode ter alguma, digamos aí, similaridade Com problemas que você eventualmente conheça Ou que você eventualmente esteja vivendo, passando Então você que quer saber mais, conhecer mais sobre cirurgias da mama E cirurgias de contorno corporal Senta aí, curta, compartilha, clica no sininho pra receber 100% notificações desse canal Fica por dentro de absolutamente tudo Agora sim, vamos direto à história da Carlina Roda essa vinheta Queridos, vamos lá conhecer aqui a história da Carlina Que aqui foi na verdade o episódio do E-Channel E aqui ela falando da questão da mama Olha gente, que volume mamário tenebroso Muito volume mamário Certamente aí de excedente mamário Ela explicando que a mama foi crescendo durante a puberdade Ela que tem, se não me engano, 26 anos Jovem pra caramba E com volume mamário gigantesco Ela que conta também na história aqui Que ela é uma influenciadora E não gostaria, né, de reduzir tanto a mama Porque as mamas também tem um impacto aí Na rotina dela de influenciadora Então uma mama muito pequena Segundo ela, não vai nem combinar muito Então ela tá aqui conversando com a cirurgiã Responsável aí pela consulta e pela cirurgia Explicando, né, dor nas costas Toda a dificuldade que ela vem passando aí Em relação a questões da mama Situações que possivelmente aí São muito comuns e frequentes Na maioria dos pacientes Gente, terrível Muito volume mamário Gigante, gigante Certamente aí uns 2 a 3 2 quilos 3 quilos não Mas uns 2 quilos de volume Gente Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Vou dar uma pausa aqui Vamos ver se ele para Ela vai medir justamente a distância Vai medir a distância do externo Até a pontinha do mamilo Pra vocês terem ideia Vocês podem até fazer só a medida em casa aí Pra pacientes que tem uma medida Da ossinho do externo Até a pontinha do mamilo Acima de 21 centímetros Provavelmente ou possivelmente Tem indicação de mastopexia Né, quer dizer É o lifting da mama Aqui certamente a gente está falando De uma distância ao redor de 40, 50 centímetros É surreal É o tipo de distância Que a gente Não tem como reposicionar esse mamilo Sem desconectar ele completamente Então ele tem que fazer uma técnica Que a gente chama de Torec Que é essa técnica A gente solta completamente o mamilo Deixa só a pontinha Digamos assim Só a superfície da pele Totalmente desconectada E faz enxerto de pele Na região do mamilo Que a gente quer transferir Né, então Não tem como a gente reposicionar o mamilo Numa paciente como essa Mantendo as funcionalidades do mamilo Porque a distância é gigantesca Não é caso com o riqueiro Mas de fato assim Eventualmente acontece Vai lá Fazendo a medida É surreal É muito, muito, muito Muito distante ali Certamente deve estar Dado o que? Uns 50 centímetros Normalmente o que? Uns 20 centímetros O dela Né Ela explicando Onde a gente vai precisar Reposicionar o mamilo Mais ou menos Na metade da distância do braço Né Quer dizer A distância ideal do mamilo É Você pega ali O terço médio do braço Mais ou menos Entre o terço distal E o terço médio do braço Que é a distância ideal do mamilo Né Ali no caso dela Tá completamente Mal posicionado É o tipo de situação Que assim Certamente incomoda Muito Né Em qualidade de vida Do paciente Certamente o paciente Muitas dores Muitas dores Nas costas Questões funcionais Como tipo Assadura Né É comum Problemas de pele Em pacientes Com esse tipo De queda mamária Então É o tipo de situação Que tem uma interferência Em funcionalidade Né Quer dizer Em qualidade de vida Assustadora Uma coisa que eu sempre digo Assim Cirurgias de De redução mamária Quando bem indicados Assim São cirurgias É Transformadoras Né Porque muda muito A qualidade de vida Do paciente Se uma paciente Por exemplo Que um Com um terço De volume mamário Dessa paciente Já teria um impacto Assustador Em qualidade Imagina ela Né Assim Não tem nem que Não tem nem que Consider Assim Não tem nem que ver Né Pra eu falar a verdade Escreva aí nos comentários Se você já viu Uma mama Tão grande Como essa De fato Que é um volume mamário Muito grande Ela explica Também aqui Pra paciente Né Pra Carlena Que é importante Né A redução de peso A redução de peso De fato Ela melhora muito A condição da cirurgia Né A gente acaba Não precisando A gente olha Muito o volume mamário Acaba precisando Não retirar Tanto tecido Olha só Quando a gente Vai fazer a cirurgia Imagina Esse mamilo Que tá aqui embaixo Ele vai precisar Vir aqui pra cima Esses vazinhos Dessa região Que são responsáveis Por levar sangue Pro mamilo Quando a gente Reposicionar ele aqui Se não fizer enxerto Esses vazinhos Vão se dobrar Completamente Esse sangue Esse sangue Não vai chegar Da maneira adequada Né Depois de subir Esse mamilo Então é o tipo De situação Que a gente Precisa fazer Enxerto Né Nessa técnica Que eu comentei Com vocês Que chama Torec A gente solta Completamente o mamilo Deixa só Ele na pelezinha Completamente solta E faz o enxerto E faz o enxerto Aqui na posição Correta Qual que é a desvantagem Do enxerto Em relação A elevação Que a gente Habitualmente faz É que acaba Perdendo Bastante sensibilidade Né E acaba perdendo A funcionalidade Do mamilo Muito embora Uma distância Como essa Esse volume Mamário Todo Certamente Esse paciente Já não tem A sensibilidade Preservada Dos mamilos E tampouco Tem a funcionalidade Dos mamilos Preservados Então No meu ponto De vista Dá uma cirurgia Muito 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 Bem indicada É isso Que ela explica Para a paciente Se não me engano É o dia Da cirurgia O paciente Se preparando Para a cirurgia E como eu expliquei Para vocês É o tipo De situação Que é basicamente Impossível O paciente Não se beneficiar Basicamente Impossível O paciente Ela era fazendo As marcações Né É muito Volume Mamário É tranquilamente Entre um Kilo e meio A dois Kilos de Mama Vai sair De cada Mama Imagina O paciente Faz a cirurgia De mama E perde Quase Quatro Kilos Na balança É muito Volume Mamário Muito 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 E na preparação Da cirurgia E aí Durante a cirurgia Normalmente É mamas Como essa A gente está falando De um tempo cirúrgico Ao redor de Quatro Horas Cinco Horas De fato Estamos sendo cirurgias Um pouco mais demoradas O ideal Que o paciente Até perdesse Um pouquinho De peso Mas É o tipo De situação Que Vai mudar Muito a qualidade De vida Do paciente Então vale Muito a pena Ele explicando A cirurgia De fato Explicando Passo a passo Reposicionar Os mamilos E tal Mas como eu falei Isso é uma cirurgia Que nem vale a pena Você tentar Fazer outra técnica Que não seja O torec Na minha opinião Porque Realmente 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 Uma mão Muito volumosa Ele Normalmente Faz Essa Desepidemização Desepidemização Da mama Quer dizer Tira Um pouquinho Da pele Para poder Preservar Os vasos Enfim Aí Durante A cirurgia Tirando Normalmente Isso é uma coisa Interessante Normalmente A gente sempre Pesa Para comparar Uma mama Que saiu De uma mão Em relação A outra Normalmente A gente sempre Pesa O tecido Ainda Está grande Essa mama Ainda Eu reduziria Um pouco mais Ainda Está bem grande Essa mama Gente É tecido Para caramba É Está grande Essa mama Ainda Está grande Doutora Está grande Muito grande Essa mama Ainda Daria Para reduzir Aí Daria Para reduzir A metade É que Provavelmente Ela não Está caminhando Para o torec Aí que acontece Ela precisa Preservar Mais tecido Para Para manter Os vasos Sanguíneos Levando sangue Certamente Vai beneficiar Para caramba A vida Da paciente Mas Honestamente Eu reduziria Bem mais A mama Porque Gente Mas Reduziu Vamos ver Aqui Aí O antes E depois É Queridos Vamos lá É É Óbvio Melhorou Beleza Show Mas Ainda está Com o volume Da mama Relativamente Grande O paciente Comentou Que Não queria Que reduzisse Muito Porque Ela como Influenciadora Se beneficia De mamas Mais volumosas Mas Honestamente Aqui Dava Para A gente Ter Considerado Uma redução Um pouco Mais significativa Para melhorar A qualidade De vida A gente Ainda está Vendo Uma Ma caída De toda Forma Certamente Vai melhorar Assustadoramente A qualidade De vida Dessa paciente É uma Mama Muito Fora De proporção Não é isso? Mas Para padrões Brasileiros Seria razoável A gente Considerar Uma redução Talvez Um pouco Mais Significativa Até Lembrando Do impacto Em qualidade De vida Ficou bem Mas Escreva aí nos comentários Se você gostou Se você acha Que deveria ter reduzido Mais A minha opinião Teria reduzido Um pouco mais Então Essa foi a história Da Carlena Queridos Escreva aí nos comentários A sua opinião Sobre essa história Se você tem a mama Grande Se você não tem Se isso te atrapalha Em relação A qualidade De vida Certamente Uma cirurgia Que promove Muita melhoria Basicamente Em todos os aspectos Questões funcionais E também Questões estéticas No caso aqui Da Carlena Foi uma cirurgia Com impacto Talvez um olhar Muito mais funcional Do que estético Muito embora Na minha opinião Valeria A pena Ter reduzido Um pouco mais Essa mama Porque Ainda Ficou com Um volume Considerável E caidinho Ainda Acho que Dava para ter Dado um up De toda forma Certamente O paciente Está feliz E teve um impacto Bastante positivo Na vida do paciente Certo? Gostaram da história Da Carlena? Guardo vocês Nos próximos vídeos Valeu Tchau